E aí pessoal, tô começando mais um vídeo do canal, trazendo mais uma seleção de jogos aqui pra vocês E pessoal, a seleção de hoje, cara, mas tá muito top, cara Tenho certeza que vocês vão curtir Então já vamos deixar o like aqui, vamos se inscrever no canal Se vocês ainda não são inscritos Então vamos lá pessoal, pro vídeo Em décimo lugar temos o game chamado Too Many Dangerous Vamos lá então, começar isso aqui é um jogo de record super simples, pessoal A gente controla os personagenzinhos aí, vamos pular aqui, beleza E tem alguns obstáculos aqui no meio do nosso caminho, como vocês podem ver aí E assim a gente vai jogando, mano Vamos lá, beleza, pulei aqui A gente tem até pulo duplo aqui que a gente pode dar Como vocês podem ver aí E galera, vai dificultando cada vez mais Conforme vocês forem passando aí, como vocês podem ver Vai aparecendo coisas novas Enfim, terminando esse game por aqui Vamos agora então pessoal para o nono lugar Em nono lugar pessoal, temos aqui o game chamado Kogami Pessoal, esse aqui é um jogo que dentro dele tem vários minigames diferentes Para vocês estarem jogando Ele é um jogo que precisa de conexão com a internet Porque ele é um jogo multiplayer, mano Vamos lá então, vou tentar entrar nesse carro aqui Para poder começar a jogar Beleza, a gente já está controlando esse carro Parece que vai ter aqui uma pequena corrida E vamos lá galera Tem um pessoal aqui já entrando em alguns carros aqui, mano Deixa eu ver aqui, ó Tem um carro... Nossa, o carro bugando ali Você é louco Vamos ver Cadê? Tinha um cara aqui, mano Cadê ele? Aqui ó, acabou de entrar num carro Vou entrar nesse carro aqui também E vamos lá, velho Vou pegar aqui Boa Vamos lá então Vamos ver aqui como que é Essa pista E pessoal, esse é um jogo muito bacana, cara Tem muito minigame diferente para você estar conferindo aí também Então terminando ele por aqui Vamos para o oitavo lugar Em oitavo lugar temos o Helicopter City Heroes Bom, esse aqui é um jogo de fase, cara Tem diversas missõezinhas aí para vocês estarem cumprindo Então vamos lá, galera Iniciando aqui mais uma missão A gente já está com o nosso helicóptero aqui no alto, né E a gente vai ter que parar aqui para ver o que está acontecendo Vamos lá Beleza A gente acabou de pegar aqui um carro, velho E eu tenho que transportar esse carro para algum lugar Deixa eu ver para onde eu tenho que ir Tenho que tomar cuidado porque eu não bater em nada, velho Imagina só A gente andando, sai batendo nos prédios Vamos lá, ó Aqui, ó A gente tem que virar E deixar o carro aqui nesse estacionamento, velho Beleza, foi tranquilo Até deixou numa distância alta ali, né Deve ter caído de qualquer jeito Mas enfim Esse é o game, então vamos agora para o sétimo lugar Em sétimo lugar temos o game chamado Non-Stop Chuck Norris Muita gente estava pedindo para que eu trouxesse esse jogo Porque ele foi lançado ontem, cara Então eu resolvi trazer hoje aí para vocês A gente tem uns botões especiais aqui A gente tem dois apenas para poder estar utilizando Beleza, então vamos lá, ó Acabei de usar um ataque especial Boa, mano Dei bastante dano aqui Nos nossos adversários E normalmente tem um chefão no final de cada fase Não necessariamente no final de cada fase Mas, por exemplo, de duas em duas fases A gente tem um chefão Deixa eu ver aqui se nessa a gente tem, cara Beleza Conseguimos aqui passar, então Para o próximo andar Digamos assim Então assim a gente vai continuar na nossa missão Eu estou, se eu não me engano Deixa eu ver Na fase 7, cara Então vamos lá Eu já consegui aqui Como vocês podem ver Uma cabeça de cavalo, mano Tem essas skins que a gente pode ganhar também Durante as fases, né E assim a gente vai jogando, pessoal Então terminando ele por aqui Vamos para o sexto lugar Em sexto lugar temos aqui o Dragon Ball Evolution E, pessoal Eu estou realmente ficando impressionado com o jogo Porque eu nem sabia da existência dele, mano E lançou aí Naquela forma, cara Que tem um emulador de PSP Junto com a run do jogo Vamos lá colocar New Game Vou colocar qualquer nome aqui Só para a gente continuar O modo que eu vou selecionar aqui Vai ser o modo Arcade mesmo, cara Vou selecionar qualquer personagem aí Só para vocês verem Como que é o game, mano Tem aqui o tempo do round, né Tem também aqui Quantos rounds a gente quer Eu vou botar dois Aqui é o nosso nível Se a gente quer Nível fácil Nível médio Vou botar no hard, mano Aqui a gente tem um total De cinco personagens Para poder estar escolhendo Você deve estar pensando Ah, Dragon Ball Z Mas não tem nada a ver Com Dragon Ball Z Esse jogo, velho É meio parecido, cara Parece que foi uma cópia Muito bem feita Eu realmente não conheço a versão Não sei se é antes Do Dragon Ball existir Mas esse daqui É como se fosse o Goku, mano Como vocês podem ver aí E galera, o interessante Desse jogo, mano Que tem magia Tem como se bater Tem como se recarregar A energia também Boa Nossa, mano Me tamo, galera Vamos lá Aqui, apertando o L A gente consegue recarregar A nossa energia Vamos lá Boa Nós enchemos ali A nossa barrinha Vamos batendo nele aqui Cara, parece muito Com Dragon Ball Z Muito com Dragon Ball Z Vamos lá, então Batendo Boa Enfim Terminando esse game por aqui Vamos para, pessoal O quinto lugar Em quinto lugar, pessoal Temos aqui O Star Wars O Despertar da Força E pessoal Esse aqui é um jogo Muito interessante, cara Um jogo muito bom, inclusive Bom, tem aqui o botão de ação Que a gente pode executar, né Como vocês podem ver Eu estou utilizando uma arma aqui Tem um botão aqui também Para poder dar soco aí Como vocês podem ver E vamos lá, mano Vamos ver aqui uma missãozinha Para a gente começar A fazer Vamos passar por aqui Cara, eu gosto pra caramba Dos jogos da Lego, mano Porque qualidade é sensacional Tanto quanto a jogabilidade também Então está iniciando aqui, pessoal Mais uma missão E vamos ver Parece que essa cidade Foi atacada, velho Vamos ver o que a gente tem que fazer Aqui parece ter alguma coisa Vamos ver Beleza Agora a gente tem que construir E cara, os jogos da Lego Costumam ser bem assim, mano Desse jeito que vocês estão vendo aí Pera, tem que deixar aqui no amarelo Boa Conseguimos aqui finalizar E assim vai executando Algumas ações aqui Para você ir concluindo as suas missões Então terminando o jogo por aqui Vamos agora então, pessoal Para o quarto lugar Em quarto lugar Temos o game chamado Burn It Down Vamos lá então Continuar aí, galera Esse jogo aqui é um jogo também Sensacional, velho O jogo é muito leve, inclusive A gente tem uma hora Uma hora, mano Para poder zerar o jogo Só que, cara É impossível, velho Impossível Bom, vamos lá A gente só tem dois botões Para poder apertar Tem o botão do lado direito Para movimentar Para o lado direito E o lado esquerdo também Então vamos lá, ó Mano, aqui é difícil, cara Vou ter que vir muito devagarzinho Para poder descer E acabei morrendo Eu tenho que ser um pouco mais rápido, cara O nosso tempo está contando Como vocês podem ver ali Então a gente tem que ser muito Não dá, velho Não dá Vou ter que passar pelo outro lado, cara E tem um fantasma também Ficar assombrando a gente, cara Vou ver se consigo mostrar aqui Para vocês Um pouquinho mais devagar, mano Então a gente tem que Ó, louco, velho Olha o nosso fantasma Atrás de mim Ainda bem que não está mais ali Vamos lá, vamos lá Muita calma Beleza, agora, hein Consegui Boa, ele não pulou Conseguimos ali chegar Até a outra porta Mas enfim Terminando o game por aqui Vamos agora então, pessoal Para o terceiro lugar Em terceiro lugar, pessoal Temos aqui o game Chamado Standoff 2 Galera Mano, esse jogo aqui Ele está sensacional, cara Mas tem muita coisa Que tem que melhorar Esse jogo Ele está na versão beta ainda, galera Tem aqui o meu time Que tem esse carinha aqui, ó Que parece terrorista Então vamos lá jogando, pessoal Vamos lá, ó Deixa eu ver se consigo achar Alguém por aqui, velho Matei Boa Cadê? Vamos ficar aqui Só na camperagem, mano Vamos ficar só camperando aqui, galera Aqui, ó Aquele cara não vai botar cara Ah, ele não vai Porque ele já sabe Que tem alpe mirando, mano Toma Ficou na reta, tomou Nossa, olha a quantidade aqui Matei 2 de uma vez só Nossa, mano Sou muito mito Boa Pensei que tinha matado 2 novamente Cara Ficar de alpe é muito bom, velho Aqui nesse jogo Mas ele está em versão de teste ainda, cara Então tem muita coisa Para estar melhorando Como, por exemplo O áudio do jogo A jogabilidade não está muito boa ainda E também A questão de armas, cara Tem que botar muita coisa aqui Ainda nesse jogo O Criador só botou Aqui isso daqui Só para vocês terem noção De como que está ficando O jogo mais ou menos, né Consegui matar Beleza Olha o cara lá Mais um pouquinho para cá Boa Matei também, galera Está tranquilo Nossa, quase que eu matei Nossa, está difícil, galera Matei Boa Mano, se ficar de alpe já era, velho A gente consegue matar muito Como vocês podem ver aí Então terminando esse game por aqui Vamos agora, então, pessoal Para o segundo lugar Em segundo lugar Temos o game chamado Cats E, pessoal Esse daqui é um jogo Sensacional também Feito pela ZaptoLab, cara Mesma criadora de Cut the Rope Então vamos lá Vou mostrar aqui Como que ele funciona Para vocês, cara É um jogo Onde a gente tem O nosso carro Tem o nosso gato E a gente tem que destruir O carro do nosso oponente Tem aqui o campeonato Tem um combate rápido aqui Que eu vou lutar Contra qualquer um Vamos lá, então Deixa eu ver aqui Vou tentar editar, mano Eu tenho que editar aqui No caso, o meu carro Deixa eu ver aqui Que eu posso botar Botei logo um rodão Na frente e uma roda Normal atrás, velho Vamos ver no que vai dar Isso daqui Vou colocar aqui Combate rápido Iniciando aqui, então Pessoal, combate rápido Cara, olha o gato Do nosso adversário Vamos lá Vou tocar aqui Para poder assistir E a gente vai vendo Aqui a treta que vai dar Nossa, a gente vai perder, cara Por pouco, hein, galera Ele também conseguiu Colocar aqui Uma serra elétrica, mano Isso que dificulta Para caramba Para a gente se aproximar Do nosso adversário Ah, já era Nossa, não acredito, mano Perdemos novamente, galera Mas, enfim Esse é o jogo do João Estou terminando ele por aqui Vamos agora, então, pessoal Para o primeiro lugar Em primeiro lugar, pessoal Temos aqui o game Chamado Ganguar Mafia Galera, esse aqui é um jogo Sensacional Já tem aqui O nosso primeiro adversário, cara Já consegui matar ele aqui Deixa eu ver qual arma que ele está Nossa, ele estava jogando de sniper, mano Que cara apelão, velho Ô, louco Ô, louco Matei, mano Nossa, nossa Estou jogando demais, cara Estou jogando demais, galera Vamos lá Estou mandando aqui Primeira vez que eu estou jogando De sniper, cara Matei Eu matei primeiro, mano Mentira, cara Como que o cara me matou? Não, foi outro Acho que foi outro Mas, enfim Esse aqui é um jogo, cara Para você conseguir uma arma, mano Você tem que comprar, cara Então você tem que jogar Para caramba Para poder estar comprando Uma arma melhor E, cara É um jogo de FS muito top Multiplayer aí Para vocês que podem praticar também Aí no modo single player, né Só que O modo multiplayer É muito mais frenético, velho Vamos lá Deixa eu ver se tem um cara aqui Jogar uma granada ali, né Vai que ele está ali no canto Beleza Ele não morreu É porque ele não está aqui Ele passou para cá, mano Morri Ah, o cara estava esperando, velho Aparecer Mas, enfim, galera Esse aí foi o último jogo E se você ainda não é inscrito, mano No canal Não esqueça de se inscrever Clicando aí do lado No botão inscreva-se E assistir esses últimos dois vídeos Que eu postei de top jogos também Que está top pra caramba, mano Então assista Deixa o like aqui Deixa o like lá também Que é muito importante Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Dois Obrigado.